De volta, estamos de volta com o segundo bloco do Esporte 56. Eu não vou nem perder tempo, porque é muita participação aí, né, Marco? Muita participação. Parece que ficou uma informação aí faltando aí, né, da próxima fase. Ficou faltando aqui, já estão me corrigindo. Vou pegar o C de jeito, hein, Mayara? Tá errado, hein? Tá errado. Tá errado. Faltou dizer que o Bandeirantes e o Itatiba também estão classificados, né, as duas equipes que faltam aqui. Inclusive, os jogos da próxima fase, a primeira rodada, quero agradecer o Zucon, obrigado, Zucon. Palmeirinha e Bandeirantes, Operário e Itatiba, primeiro de maio São Francisco e Porto e Romanim. São jogos no próximo domingo, o horário ainda vai ser definido. Que beleza, hein? Que beleza. Tem mais recado que eu sei que tá... Tem mais recado, já vai na sequência aqui ou não? Vai, vamos na sequência, vai me mandar. O Flávio tá mandando uma pergunta bacana aqui pra gente, já falando um pouco dos times do Campeonato Brasileiro, né? É o próximo assunto. É. Bom, seguinte, Adriano e Wagner Love custavam menos que Diogo e David. Negociações feitas pelo honesto e brilhante diretor Zico. A proporção de gols marcados é de se perder de vista. Mandou bem. O Zico que contratou, né, os dois aí. Que contratou os dois. Ganhando mais do que o Império do Amor, que foi campeão brasileiro, né? Fazendo gol. E o Palmeiras, por muito pouco, não trouxe o David, né? Que acabou que foi sendo bom, né? É, foi bom, né? Aqui o Tato, o Tato de Oliveira. Manda um abraço pro meu pai Nelson, que está sempre vendo vocês. Ele mora aqui no Jardim Virgínia. Tá mandado um abraço pro seu Nelson, que não perde o Esporte 56. Valeu. Pro Tato e pra namorada na foto aqui. Que foto bonita, né? Só o amor constrói. Casal apaixonado, hein? É. Quem mais? Tem mais gente participando aqui? Outra pergunta que me fizeram. Tem muita janela. Rodrigo Augusto. Tá querendo perder a sexta básica, hein, Rodrigo? Tá chegando atrasado toda segunda-feira. Itatiba sempre foi assim, Marco. Vai ser difícil acabar com essa relação entre arbitragem e atletas. Todos os pais de família brigando por bola. Se divertir no final de semana é impossível. O cara passa a semana inteira trabalhando pra brigar no final de semana. Depois vai criticar a briga no juvenil. Eles não dão exemplos. Tá aí revoltado aqui o Celso do São Francisco. Grande abraço, Celso. Valeu, Celso. Você vê que o que a gente fala aqui não tá longe da realidade, né? Não tá longe da realidade. Pessoal do Clique Itatiba, mande um abraço pro pessoal do Clique Itatiba. Está dado também um abraço pra galera do Clique Itatiba. Pessoal do Clique Itatiba, se quiser um dia vir aqui fazer umas fotos da gente aqui... Fica à vontade. Fica à vontade. Fiquem à vontade. É, tá em casa. Tá aqui o Tuca Batistela também sempre com a gente. Você acha que a provocação do Dentinho ontem pode ser considerada igual a do Neymar? Acho que não, né? Eu também respondi pra ele aqui que eu acho que não. Bola rolando pra frente. E saiu, foi a jogada... Iniciou o gol. Ele foi lá e fez o gol. Eu acho que a atitude negativa foi a do Ricardo Oliveira na substituição do Dentinho. Aquela trombadinha que ele quis dar lá. Se na hora que ele deu aquele chapéu bonito no Willian, ao invés de ter se jogado, ele tivesse continuado, eu acho que o Ricardo Oliveira teria até, de repente, feito o gol e acabou ganhando uma falta ali num canto ali que depois até deu uma jogada bacana, mas acabou não resultando em muita coisa. Então vamos fazer o seguinte, pra gente começar o nosso assunto aqui que é o Campeonato Brasileiro, vamos introduzir o tema falando do ponto alto, afinal o pessoal ficar assistindo o futebol de fim de semana pode jogar também. Pode jogar. E lá você não precisa levar juiz. E ninguém precisa bater no juiz também. Porque lá você pode confraternizar bacana, lá com o Aldo, e depois você reúne a sua turma e vai tomar uma bela cervejinha gelada, lá com o Sandrão, o Pavão, o Clebão. É pra você fixar bem como é que é a portaria lá, entendeu? Com toda a galera lá. Lá não precisa brigar, lá é pra você se divertir, descontrair, na Bruno de Sorte 325 e você pode entrar em contato lá através do 4538-2603. No Cruzeiro. Lá no Cruzeiro, não tem como errar lá, subindo bem em cima. O ponto é alto. O ponto é alto, a cerveja é gelada e o lanche do Chiquinho é campeão, meu amigo. Bateu uma bolinha, desceu pro bar. Desceu pro bar, antes de beber, pra não passar mal, vai correr, come o lanchinho do Chiquinho lá. E tem sorteio, fala aí. E tem sorteio. E você que for no terceiro bloco, olha que beleza, é feia a porção. Nossa. A proporção, como diria o meu amigo Osni. A proporção. No terceiro bloco, a gente vai, a hora que a gente falar, ok, a primeira ligação vai ganhar uma locação na quadra de futebol, para levar os amigos. Libera já aí, Marcão. Pode ser, mas vai ser nesse bloco ou vai ser no terceiro? Pode ser agora. Que ligar. Agora. Tá valendo aí. O primeiro que ligar no 4524. Vamos deixar a produção bem louca. Na correria. O primeiro que ligar, 4524-4368, ganha a locação de quadra lá no ponto alto, a quadra de futebol. Se quiser convidar eu e o João Paulo, fique à vontade, a gente vai com certeza. Que a gente vai mesmo. Vai mesmo. E faz bonito, hein. E faz, não faz feio não. No próximo bloco a gente anuncia então quem que ganhou a promoção, pra concorrer aí, que vai jogar uma bolinha e vai levar a gente de brinde, porque a gente quer jogar. A Bode tá procurando um lugar aí, né, Marcão? Tá querendo jogar. Achamos um lugar. Continua com comentários aí, o Brasileirão tá pegando fogo. Marcão, é o fim do mundo. Corinthians ganhando do São Paulo. Prédio desmoronando na Glicério. Santos empatando. A Liga Itatibense em ruínas. O mundo está acabando. E o Palmeiras? E o Palmeiras com um time horroroso. Ganhou do Guarani, cara. Ganhou do Guarani. O Guarani não vai ter que cair. Não, tem. É muito ruim. Quase brigou, ó, podiu uma zola, quase saiu no braço, né? Vamos organizar por prioridade aqui, né? Vamos lá. Você já falou sobre alguns assuntos aí, né? Já falou um pouquinho sobre a polêmica do Dentinho, o drible do Dentinho, se foi provocação ou não. Eu queria saber se você aí em casa também concorda, discorda. Manda sua opinião aqui pro Marco que a gente já vai falar ela também. Eu acho que de resultado, o time que quis ganhar o jogo, acho que foi realmente o Corinthians, né? É, eu até antes do segundo gol, tava assistindo o jogo com algumas pessoas, lá com o Betinho, grande Betinho. Ainda comentei, falei, mas o time de São Paulo tá assistindo o Corinthians jogar, né? Tá mais fácil o São Paulo tomar o segundo que empatar o jogo. E a jogada começou lá e o Dentinho fez o gol. Eu quero aproveitar, já que nós estamos falando do Corinthians, João Chaves. Eu falei que o Corinthians ia ser campeão, né? Eu falei e continuo achando... Encerra o telefonema aí que a produção já tá... Não adianta mais ligar, já tem o ganhador. Nós vamos dar o nome do ganhador no terceiro bloco. É, eu falei, agora estou acreditando em você, hein, Marcão. Eu também acho que o Corinthians tem tudo para levar esse campeonato. Tá tudo conspirando. Apesar de que o caminho mais fácil é o Fluminense. É. Pela tabela. Pela tabela. Inclusive porque os dois jogos fora do Fluminense, é Palmeiras e São Paulo. E São Paulo, que as duas torcidas já começaram uma campanha na internet pra entrega pro Fluminense, né? A última rodada, o Fluminense pega o Palmeiras. O Palmeiras não vai estar disputando nada, sem interesse nenhum. Um time reserva, quer dizer, é o que pode complicar um pouco. Com o titular, já seria muito fácil de perder. De perder. Com o time reserva, mais fácil ainda, né? Mais fácil ainda. E ao contrário, os times cariocas, porque o Corinthians pega ainda o Vasco e o Flamengo. Que querem... Que querem entregar o jogo pro Fluminense. Que querem evitar o título, né? O título do Fluminense. Então vai ser muito bacana essa reta final aí. E acho realmente que o Palmeiras pode ser o divisor de águas. Que o Palmeiras pega tanto o Cruzeiro quanto o Fluminense. Se o Palmeiras empatar com esses dois times, aí o Palmeiras vai ser convidado de honra na festa do centenário do Corinthians, né? O pessoal tá estralando o dedo, mas ó, fica registrado que o São Paulo vem ajudando, entre aspas, o Corinthians há muito tempo. Desde aquele gol do Grafite lá, que evitou o rebaixamento do Corinthians. Ganhou do Cruzeiro na semana passada. Ganhou do Cruzeiro, agora perdeu. Tá bom, não fala mais nada. Vamos pro intervalo e no terceiro bloco a gente volta com mais tempo pra falar também dos outros times. Fica com a gente.